O Will diz, Denise, pergunta sobre a Vital também, se isso é mais um gatilho para a Oi. Explica para a gente o que é a Vital, que é uma empresa relativamente nova criada por eles. Perfeitamente. A Vital é o novo nome, por assim dizer, da antiga InfraCur, que é a empresa de infraestrutura neutra no sistema de fibra ótica da Oi. Ela vendeu 58% da participação da Infra para o grupo BTG, e ele foi carregado de uma série de investimentos de expansão da infraestrutura de fibra ótica. Tanto que, quando a gente olha para os números, existem alguns fatos que mostram que eles pretendem investir cerca de 30 bilhões de reais no sistema de fibra ótica em até 5 anos, o que demonstra a alta utilização de investimentos nesse setor, principalmente relacionado à banda larga fixa. Então, quando a gente olha ali para... Opa, só... Perdão, só para complementar. Então, a Vital, ela significa algo bastante importante, eu diria que um pouco menos importante do que os ativos móveis da Oi, mas, de forma geral, ele é bastante relevante para que ela consiga também sair do processo de recuperação judicial. Então, se a gente olha para o quanto que a Oi vai desembolsar com uma possível venda desses ativos móveis, tendo em vista que o Cade vem aprovar, ela conseguiria cerca de 16,5 bilhões de reais, enquanto que com a venda dessa 58% da Vital, ela conseguiria cerca de 12,9 bilhões de reais, o que também é um valor monstruoso e que, com certeza, faz parte do projeto e do planejamento de saída da recuperação judicial da Oi. Então, sim, é um grande gatilho para a Oi. Obrigado. Obrigado.